Autoridade de inspeção no fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar autoriza ricas a empresa distribuidora Perissos. Distribui Foz, Romarca, Mano Vitória e a Timor-Leste. Diretor Operação IFAS IP Variato Paulo declara. Empresa distribuidora Perissos autorizado. Continua a distribuição Foz, Romarca, Mano Vitória. Também o teste em Indonésia detecta substância ruma no perigo da saúde consumidora. Né Ratutan, resultado do teste em Rússia Laboratório, Bepom, Kupan, Indonésia. Geralmente comprova o produto Foz, Mano Vitória, o corquinur, não desconfia-la saudável, nem o condição diágnola implica a saúde consumidora. Foz, Romarca, Mano Vitória, lá ia indicação da contaminação da substância física, no química, nem o que prejudica a saúde. Segundo, Operador Econômico Sirahoto, ia território larantômico, provisoriamente, nebe a IFAS suspende circulação produto Foz, Romarca, Mano Vitória, refere, ou abertamente, a IFAS autoriza ricas circulação e comercialização produto Foz, Romarca, Mano Vitória, para o público. Iafat Inhanessan, diretor da empresa Perissos, James John Hateten. Sirene parte reta um certificado qualidade antes, lo que investimento e Timor-Leste, Tambané. Compremetido, sei, continua garante distribuição produto nebe qualidade. Entretanto, a equipa técnica IFAS IP recolha a amostra e a empresa distribuidor Perissos, na loja Siraceluk, no transporta-quedas a amostra Foz, Romarca, Mano Vitória, Bá, Bepom, Kupan e Aloran Sanulo Resinen, Fulangulho, Tinané. Rodi comprova qualidade, o que o produto refere, mas, B, resultado, a tudo o produto refere, qualificado. Albito Alves, Raimundo da Conceição, Baerta Tiele.